O Chute Giratório de Frente Passa alguns alongamentos. Eu não vou demonstrá-los aqui para não tomar muito tempo, mas não se esqueça disso, ok? Assuma a posição de luta, traga o pé esquerdo, ao mesmo tempo gire o pé, levante a perna direita o máximo que conseguir. Desfire o chute acertando o alvo com a sola do pé. Desça a perna e finalize assumindo a posição de luta. Agora que você já aprendeu todos os passos, vá aumentando gradativamente a velocidade de execução e logo estará executando o chute com perfeição. Mas antes, tenho que lembrar também que a área de impacto do pé não precisa ser necessariamente a sola do pé. Você também poderá usar o calcanhar. Observe! No Kung Fu Estreo Livro, nós usamos três tipos de variações. Na primeira variação, você avança a perna de trás e desfere o chute. Na segunda variação, você joga seu corpo para trás e desfere o chute. Na terceira variação, você desfere o chute com a perna de trás. Agora que você já aprendeu a forma correta de executar o chute, treine diariamente. Pode ser na academia ou simplesmente no lugar que se sentir confortável. Mas lembre-se de alongar bastante as pernas antes de iniciar o treino desse chute ou de qualquer outra técnica. Beleza? Esse aí pessoal, esse foi meu tutorial sobre chute gancho ou simplesmente chute giratório de frete. Espero que todos tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like positivo e se inscreva no meu canal. Um abraço a todos e até o próximo tutorial. Um abraço a todos e até o próximo tutorial.